E aí gente, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje sobre água micelar. Pois é, eu já fiz alguns vídeos aqui sobre água micelar. Vocês sabem que eu sou apaixonada pela água micelar da L'Oreal. E aí a minha bifásica, que é a minha preferidíssima da L'Oreal, inclusive tem vídeo aqui, vou deixar aqui em algum lugar para vocês assistirem, inclusive fazendo comparação com a água micelar normal, a minha água micelar bifásica estava acabando e aí pensei, preciso comprar mais. Fui no site da Amazon, comprei pelo Amazon Prime, sem frete, frete grátis, a Amazon Prime é frete grátis. E aí vi um novo lançamento, o novo lançamento é ótimo, né? Vi o lançamento da L'Oreal, que é essa água micelar hialurônica, que eu fiquei assim, meu Deus, está escrito aqui, nova. Ela é roxinha, aí eu aproveitei e comprei a minha nova micelar bifásica, que eu amo essa daqui. Essa daqui eu gosto pra caramba mesmo, mas essa daqui eu nunca testei e eu resolvi testar com vocês hoje, gente. Eu nem usei, tá? Só tirei o lacrezinho aqui, porque vem bem lacradinho. E assim, vamos lá ver o que esse daqui promete e vamos ver se o negócio é bom. Bom, começando com a embalagem, essa vem nessa embalagem roxa, que eu achei linda, achei bem bonita. Ela é bem diferentona das outras, né? Porque tanto a água micelar normal quanto a bifásica, elas são transparentes, meio normalzinhas, e assim, só alguma coisa no rótulo que muda, essa daqui não, ela já é inteira diferente, com toda a embalagem roxa. E tá aqui escrito assim, água micelar hialurônico, limpeza e hidratante 7 em 1. Limpa, demaquila, purifica, reequilibra, tonifica, suaviza e aí que vem o plus. Preenche a pele com hidratação, porque tem ácido hialurônico puro. Fórmula não oleosa, vamos lá. Ó, água micelar hialurônico forma micelas, que capturam a maquiagem e impurezas como um imã, para uma pele perfeitamente limpa e purificada em apenas um só gesto. Com ácido hialurônico, conhecido por seu poder preenchedor, ajuda a manter o nível de hidratação da pele, prevenindo o aparecimento de novas linhas de expressão. Resultados, pele perfeitamente limpa e preenchida com hidratação, toque suave e tonificada. Modo de uso, aplicar de manhã e à noite, sobre um disco de algodão na face, olhos e lábios. Não é necessário esfregar ou enxaguar. Então, bora lá, vamos testar. Vou pegar meu disquinho de algodão aqui e a gente vai começar a testar. Tô com uma maquiagem aqui que faz um tempo já que eu tô com ela, então vamos arrancar junto. Gente, não testei ainda, tá? Vamos testar juntinhas essa daqui, porque estou curiosa. Já tô aqui com os cabelos pra cima, né? Tudo arregaçado. Já peguei o meu espelhinho aqui de fundo feio, mas vamos lá, vamos começar a testar. Vou pegar o meu disquinho de algodão aqui, que eu já falei pra vocês em alguns outros vídeos, que eu gosto de separar os disquinhos de algodão. Ele vem grossinho assim, né? Então eu gosto de fazer um só, virar dois. Eu acho que o produto preenche muito melhor e a gente economiza algodão também, né? O mais legal é que o produto mesmo entra mais nesse algodão mais fininho do que no algodão mais grosso, sabe? Então bora lá. Não tem cheiro não, gente. Igual as outras, sabe? Não falava nada que precisava agitar nem nada. Vem 200ml nessa daqui. Vamos lá. Ela não tem cor, tá? Zero cor. Vamos ver se esse negócio é bom, né? Tomara que seja, viu, gente? Porque eu gosto tanto, tanto, tanto da hialurônica. Hialurônica não, da bifásica. E olha, eu espero que essa daqui seja boa. Vamos lá. É. Já tem um... Tô ótima aqui com esse algodão bem na minha cara, né? Bem na minha... Bem nos meus cílios. Bora lá. Eu vou dar um zoom aqui pra vocês verem melhor. Vocês estão conseguindo ver? Que aqui, ó. Não saiu muito bem não, hein? Entrou no meu poro aqui. E não saiu muito bem não. Mas vamos lá. Tentando arrancar. Pra ver se sai realmente bem. Aquelas que se empolgam, eu fico olhando aqui e não mostro pra vocês como é que tá sendo o processo, né? Ó. Ó como é que tá meu algodão já aqui. Por enquanto tá tudo bem. Porque eu tô só na parte de pele, né? Aqui onde eu mostrei pra vocês, eu consegui tirar na hora que eu comecei a esfregar aqui. Ela é suave. Ela realmente não fica oleosa. Fica nada oleosa. Tirei um pouco do zoom porque não tava dando aqui, né? Ó. Nadinha oleosa, tá? E pelo jeito tá tirando bem. Mas a gente só vai descobrir isso melhor na hora que a gente chegar no rímel, né? Porque o rímel é a prova dos nove. Se ele vai conseguir arrancar, não. Meu rímel não é a prova d'água, mas ele é um pouquinho difícil de tirar. É aquele um da Anitta que tem resenha aqui já pra vocês. E assim, pele, achei legal. Vou pegar o outro disquinho, porque eu achei que aquele lá já tá meio bugado, sabe? Vou pegar outro disquinho limpinho pra tirar o do olho. Vamos ver como é que funciona, ó. Passei um pouquinho aqui e vamos lá. Pro olho eu gosto sempre de colocar um pouquinho aqui dando batidinha pra ele ir grudando, sabe? Mesmo esquema de tirar esmalte. Quando o extra brilha é mais grossinho e tal, você coloca o algodão em cima pra ele tirar aquela primeira película mais grossinha. E vamos lá. Ah, gente. Achei ruim não, né? Até que tirou rápido, rapaz. Pra isso, eu gosto muito do hialurônico. Gosto muito... Gente, tô dói. Agora eu vou falar errado. Pra isso, eu gosto muito do bifásico. Porque o bifásico, por ter o olhinho lá no meio, né? Ele tira muito rápido. Agora esse aqui eu também gostei. Achei que ele tirou rápido também. Mais rápido que o bifásico. Achei igual, viu, gente? Achei bem parecido mesmo. O que vocês estão achando, ó? Achei que tirou rápido, rápido. Vou deixar um pouquinho mais aqui. Pra ver se eu consigo tirar o restante do olho, né? Tirar o restante do olho. Vocês já provaram? Vocês já experimentaram essa água micelar hialurônica? Conta aqui embaixo pra mim nos comentários. Que eu tô curiosa pra saber se vocês já testaram. Porque eu sei que tem uma outra também, né? De efeito mate. Quase que eu comprei ela também. Mas eu falei, não, vou testar a hialurônica primeiro. Peguei outro lencinho. Outro coisinha aqui de algodão. Disquinho. E bora lá tentar limpar mais um pouco, ó. Saiu até que bem. O ácido hialurônico dele, eu não sinto tanto não, viu, gente? Eu achei que eu ia sentir mais, assim. Geralmente o ácido hialurônico a gente consegue sentir um pouco mais, né? Quando a gente tá com ele na pele. Mas não senti tanto não. Pra mim parece a água micelar normal deles. É suave. Tirou bem a maquiagem. Como vocês podem ver, tirou bem. Desse lado eu tô sem, né? Maquiagem. Agora aqui eu tô com maquiagem. E achei que tirou bem. O que vocês acharam? Ó. Os cílios também achei que tirou bem. E rápido, né? Beleza, gente. Gostei, hein? Gostei real. Assim, o bifásico eu acho que ele é um pouquinho mais rápido pra tirar rímel. Mas esse daqui no geral eu acho que ele é mais rápido que a água micelar normal da marca. A sensação de pele preenchida mesmo eu ainda não senti nada, tá? Pra mim aqui ainda tá normal. Assim, como se eu tivesse passado uma água micelar normal mesmo. Então assim, deixa eu ver aqui que tá mais... Pra mim, normalzinho aqui. Normalzinho. Compraria novamente? Essa é minha primeira impressão, né? Não sei se eu falaria pra vocês se eu compraria novamente ou não. Eu vou tirar aqui o outro lado. E já já eu venho dar aqui as minhas considerações finais pra vocês. Porque aí eu vou tirar esse lado aqui. Vou ver melhor como é que eu acho. Vou pensando aqui o que que deu aqui, tá bom? Já já eu volto. Com essa cara belíssima vou terminar esse vídeo. Mas antes vou fazer as considerações finais. Gostei da água micelar e a lurônica? Gostei. Amei? Não amei não. Não amei não, gente. Continuo preferindo a bifásica. Eu acho que ela tira melhor, sabe? A sensação de pele limpa pra mim é bem parecida com a outra água micelar. E assim, demorou um pouco pra tirar do olho. Eu acho que ela é um pouco... E a lurônica ela é um pouco melhor do que a tradicional, tá? Mas a bifásica pra mim continua sendo a topzera da galáxia, tá? Continua sendo a master da master. Não é que eu não gostei. Mas não é minha preferida, sabe? Não foi assim, uau, nossa, que água micelar maravilhosa. Não foi, sabe? Achei ela meio que normal, assim. Não senti muita diferença. Vou continuar usando. Se eu trouxe o... Perceber. Se eu perceber alguma diferença aí, né? Nessas minhas percepções. Eu vou vir aqui falar pra vocês. Mas por enquanto é assim. Gosto, mas prefiro a bifásica, tá? Que tem o olhinho e tudo mais. Que tira mais rápido. E a bifásica, ela não é oleosa, tá? Ela fica um pouquinho na hora, mas depois ela seca super rápido. Gosto muito, muito, muito da bifásica. Ai, a alurônica, achei que ia me surpreender mais. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de dar um like aqui pra mim. Compartilha esse vídeo com as suas amigas, tá? Se inscreve aqui no canal, tá? Clica no sininho pra receber sempre todas as notificações. Me segue lá no Instagram também, que é o arrobalenizisca, tá bom? Um beijo pra vocês. Bom fim de semana. Até a semana que vem. Tchau, tchau.